A Eurice fala, mãe, é robô, não tem esse direito, mas no caixa não tem. Aí ele tá com o dinheiro lá já guardando pra isso. Aí ele vai lá e dá 20 reais e ele vai lá e passa o dinheiro dele pra gente. Mas aí é 1.800, só paga 1.500, fica esses quebrados lá. Só que esses quebrados lá não tem direito mais de pagar ele não, porque eu já paguei. Não, com certeza deve ter convênio com a caixa, com o Banco Brasil, isso ou assim. Eu não sei o que que se funciona não, eu sei que a Yara Eurice fala que não tem direito mais. É o jeito. Não tem direito mais. E aí Com certeza Mas fazer o que, né? É É como se diz, não tem Cachorro casa com gato Porque É o jeito que a gente tem que fazer É isso aí A gente mora num lugar esquisito E o sujeito eu não vi não, mas eu mando a Yara A Yara tem o nome dele, ela passa a mensagem pra ele Mas chegou um busãozinho lá Chegou, mas a hora que ele chegou ele tava lá no hospital E agora ele não tava lá de um do homem Não tinha como conversar com ele Mas a Yara tem o nome dele, ela passa a mensagem pra ele Ela diz que não precisa mandar o documento Você manda o nome E já pega lá embaixo no hospital Aí eu pago pra ele Ele cobrava, né? Seis reais pra pegar um documento da gente Aí agora é dois E eu vou pagar dois reais pra ele Se dá com o preço que era Ah, me age que eu vim Se eu vim eu gosto mais Ainda fico com raiva que eu detesto ficar assim Ai, em 21h10 tá na casa dele Não tá nada Acho que não chegou ainda não Agora é o que? É 10h05, acho que não Não, agora é 9h25 ainda Ah, é? Ah, foi o filho de auxílio de Vista Sabe quem é a gente? Sei É quem acendeu lá É uma enfermeira Ficou assim Ficou assim? Ficou assim? Ah, lá no Ah, sei Vou fazer o elétrico dela Foi Carla ou Dalva? Ih, aí você me aperteu Quando perguntou o nome dela Se eu tinha máscara Não sei quem é aqui Eu sei que é filho de Vista Eu acho que é Dalva Quem era enfermeira dela? Não, nós achamos que sim Está bravando Isso Vamos lá.